Olha, em Curitiba, apesar do frio, os fiéis começaram a fazer os tapetes de corpos cristianos antes mesmo de amanhecer. Aproximadamente duas mil pessoas participaram para ajudar a montar o tapete que tem quase dois quilômetros. Eu vou falar um negócio para você. Lá em Curitiba é frio? Morei só 17 anos lá. E lá o bicho pega, mas Deus é maior. Coloca no ar. Em Curitiba, apesar do frio, os fiéis começaram a fazer os tapetes de corpos cristianos antes mesmo de amanhecer. Aproximadamente duas mil pessoas participaram para ajudar a montar o tapete que tem cerca de um quilômetro e 700 metros, que vai desde a Praça Nossa Senhora da Salete até a Catedral na Praça Tiradentes. A fé é católica e a fé é da igreja, que institui a igreja, a própria instituição da Eucaristia, que é a própria igreja. Que horas vocês chegaram para começar a montar tudo? A partir de 5 horas da manhã, o pessoal já está se reunindo na igreja, na paróquia, para seguir aqui para o centro cívico. O principal é o sentimento, a fé e a colaboração. Para confeccionar o tapete, a preparação começa até dois meses antes. Cada grupo faz um lote de 15 metros. Várias paróquias participam. A tradição neste percurso começou em 2005. Fazemos aqui e às vezes fazemos lá na paróquia, esse ano nós fomos convocados aqui. Já é o quarto ano que nós estamos fazendo. A festividade começou oficialmente às 9 da manhã e deve seguir durante todo o dia. Às 2 da tarde, o padre Reginaldo Manzotti, junto com o Dom Moacir, assumem a celebração. Às 3 horas dá início à missa e às 4 e meia eles seguem em processão, que deve passar pelos tapetes, chegando até a frente do Palácio Iguaçu. Nós vamos para casa, almoçamos e depois vamos para a missa. O mais importante é a missa. Missa.